O que eu ia perguntar é que eu já vi você falando algumas vezes, porque você falou aqui, que você faz formação de pessoas. E aí a gente, quando vai nomear esse tipo de pessoa, fala que é um coach. E eu já vi você falando algumas vezes que você não é coach e que você não gostaria de ser chamado assim. Na verdade, eu vi até um corte do Instituto dos Coaches falando que você não era coach, coisa assim. Pois é, cara. É porque aqui no Brasil o coach é pejorativo. Se eu estivesse nos Estados Unidos, eu ia pedir isso. Falar, cara, pode me chamar. Porque os maiores executivos nos Estados Unidos contratam coaches. Paga 10 mil dólares por hora. Dependendo se for Marshall ou Goldsmith, paga 100 mil dólares a hora para o cara te fazer pergunta. Lá funciona. Aqui no Brasil tem uma tendência as coisas não funcionarem. Agora, a profissão em si eu não exerço. E aí a pessoa fala, mas você já foi. Então me chama de atendente call center. Engraçado que essa geração, se a pessoa falar assim, eu sou um cavalo, você tem que respeitar ela. É um tanto de ideologia. 32 ideologias de gênero, a pessoa inventa o que ela quiser na cabeça dela. E aí alguém é obrigado a falar. Agora, eu não exerço uma profissão, os caras ficam enchendo o saco. Aí eu peguei, mandei para todos os jornais, aí começaram a escrever. O ex-coach, só para sacanear. Então, tipo assim, coach na tradução significa treinador. Eu sou treinador dos meus filhos. Mas eu entendo a internet. Quando eu comecei a falar, comecei a falar de Deus na internet, em 2018. Não sei se vocês lembram disso, antes aí de 2015. Ninguém na internet falava de Deus se não fosse pastor ou padre. Era difícil ver gente se posicionando. Quando eu falo, é gente famosa. Qualquer um falar, tudo bem. E aí eu lembro de pessoas me cobrando. Não, você tem que definir. Você é pastor? Não, eu não sou. Eu estudei teologia, mas eu não sou. Não, então você é coach? Eu também não sou. Eu sou livre, cara. Eu posso falar o que eu quiser. E as pessoas, nessa teoria da especialidade, que eu acho bacana. Viva os especialistas, a gente paga eles aí, está tudo certo. As pessoas começaram a perceber que podem falar. Eu lembro do Nigro lá na empresa. Ele assistiu um culto. A galera estava tendo um culto. Ele, o que é isso que está rolando aqui, mano? Eu falei, é um culto. A galera curte. Nossa, é da hora. Aí ele me perguntando assim, do semeador. Tanto é que foi isso que eu usei como base ali, para ajudar ele no lançamento. E aí ele tendo a primeira experiência dele, por causa das conexões dele com o Tiago Brunet e tudo. Aí eu falando da Bíblia para ele, eu falei, a galera, tipo, mano, você vai falar da Bíblia para o cara? Mas é meu lifestyle, eu curto é isso. E ninguém desses grandes famosos falava de Deus. Aí eu lembro o dia que teve a conversão do Tiago Negro, o povo veio cobrar. É, mas aí, agora até o Nigro vai falar de Deus. Vocês não falam, mano. Até o Nigro vai falar. Qualquer pessoa é apta para falar. Qualquer homem é filho de Deus. Qualquer pessoa pode fazer isso. Eu lembro da encheção de saco que foi depois desse movimento. É muito chato as pessoas controlarem a liberdade das outras. Um livre, ele não quer encher o saco da liberdade dos outros. E aí eu percebo que o Brasil vai viver uma coisa diferente, muito diferente. Porque aqui é proibido prosperar. Aqui ninguém contempla quando você tem resultado. Eu falei ontem lá na Jovem Pan. Nos Estados Unidos, qualquer carrão ali que eu tenho, eu estou andando na rua, cara. É muito bonito o que o americano faz. O americano fala, uau, nice car, good job. Aqui não, maluco. Aqui você é ladrão, aqui você passou alguém para trás, aqui você teve que explorar. É por isso que a gente não prospera. Se as pessoas aprenderem a mudar a disposição mental, só de não atrapalhar e enxergar que a prosperidade é natural e a pobreza é resistência, todo mundo pode prosperar, cara. Eu vim de periferia, eu lembro, cara, a competição que era quando alguém comprava um carro. A rua inteira ficava ruim, velho. Eu lembro quando a minha família comprou um computador lá, sei lá, em 48 vezes, aí os vizinhos ficam loucos. Eu sei o que é isso, eu vim de periferia. É uma questão mental, a gente vai ter que mudar isso. Eu sei o que é isso, eu vim de periferia.